Histórias sussurradas na madrugada, contos e lendas contadas ao redor de uma fogueira. Por que esse modelo de história nos chama tanto a atenção? Sejam bem-vindos ao canal Cripteca. Tudo bem, pessoal? Hoje eu vim gravar um pouco mais descontraído com vocês. Afinal, chegou um frio bem forte aqui em Curitiba, que é onde eu gravo. E também porque tem tudo a ver com o que eu vou conversar com vocês. Hoje eu vou fazer uma crítica de uma série curta chamada Guedã, uma série sul-cariana que chegou no dia 20 de agosto na Netflix, ou seja, no dia de hoje, o dia que eu estou gravando, e que é uma série bem curta e tem esse mote que eu falei no início. São pequenas histórias relacionadas a lendas urbanas daquela região. O que chamou a atenção, pelo menos nos canais de mídia, é que o elenco dessa série tem alguns integrantes de bandas de gay pop. E por isso ele tem, de certa forma, um vínculo com os jovens daquela região e de alguns jovens aqui também. Só que essas histórias contadas à beira da fogueira há muito tempo atrás, transmitidas hoje para o público atual, fazem tanto sentido? Ou já perderam a sua graça e perderam o seu tempero macabro? O que eu posso dizer para vocês é que o modo que essas histórias são contadas nessa série não foi muito benéfico. Na verdade, não foi nada benéfico. Nessa série a gente vai encontrar oito episódios e nesses episódios a duração é de, no máximo, 15 minutos. E nesse tempo a gente vai ver histórias bem diferentes. Histórias fantasmas, correntes assombradas, cultos satânicos. Esses são oito episódios, episódios curtos, de oito a quinze minutos no máximo. E em cada episódio é uma história particular que não tem referência aos episódios anteriores ou posteriores. Então realmente são pequenas lendas urbanas, transmitidas para o tempo atual. Só que o tempo de gravação é tão curto que você acaba não criando vínculo com nenhum dos personagens. Logo, a história se torna completamente desinteressante. Então tem história onde a grafia, o gore, é extremamente presente. E isso é um dos únicos pontos altos dessa série. Tanto a maquiagem quanto o efeito especial é muito bem feito, o CGI, você não vai se incomodar com nada que você vê. Só que quando você chega, você acaba se desapontando pela história. Você não se interessa pelos personagens, você não se interessa pelo fim que eles tomaram. E muito menos pelo algoz que determinou esse fim para eles. Muitas histórias que não fazem muito sentido. No primeiro capítulo, inclusive, você é apresentado a um fantasma que vai matar uma menina em determinado lugar da escola. Mas você não entende por que ele vai matar, se ela conjurou ele de alguma forma. Ou se aquele fantasma tem a ver com a família dela. Afinal, ele é muito parecido com ela. Então são histórias que parecem que foram jogadas. Eu já vi várias histórias curtas. Tanto no YouTube tem muitas curtas-metragens de horror. Eles são muito bem feitos e conseguem transmitir esse horror. Chegou um frio bem forte aqui em Curitiba, que é onde eu gravo. Algum dia é frio, eu estou com o meu roupão. Vou ficar bem tranquilo, assistindo uma série rápido. Sem nenhum compromisso. Afinal, já que os episódios não são vinculados um ao outro. Eu não preciso prestar tanto atenção assim no background. Eu não preciso prestar tanta atenção assim. Eu não preciso me ater tanto à história dos personagens, da ligação familiar e coisas assim. Porque geralmente séries da Norte da Coreia tem toda essa ancestralidade. Então eu tenho que ficar um pouco mais atento. Nesse caso, não seria. Então eu assisti sem compromisso, achando que seria uma boa diversão. Talvez lembrando histórias que lembram, por exemplo, Além da Imaginação, Contos da Cripta. E infelizmente não foi o caso. Foi uma série que foi bem rasa. Para finalizar, eu digo, se você está muito afim de ver algo curto e que seja de qualidade, tem outras opções que você pode adotar, até mesmo dentro da Netflix. Nesse caso, assista só se você quiser, enquanto você está almoçando, ver alguma coisa que não vai tomar muito teu tempo. E mesmo assim, você vai achar completamente sem graça. Como infelizmente foi o que eu achei. Então, obrigado pela atenção mais uma vez. E nos vemos numa próxima com resenha de livro, filme, série ou o que vier aí interessante no gênero.